Olá, foi apresentado no Senado o projeto de lei que triplica a pena de multa prevista para o crime de falsidade ideológica praticado para o recebimento de auxílios durante estado de calamidade pública. O projeto foi apresentado pelo senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo. A proposta determina que a multa será aplicada no triplo do valor se o crime de falsidade ideológica por cometido para recebimento de auxílios pecuniários na vigência de estado de calamidade pública decorrente de epidemia ou pandemia devidamente declarada. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Ao justificar o projeto, o senador revelou que foram detectadas 620 mil pessoas que receberam auxílio emergencial indevidamente, o que gerou um custo estimado de um bilhão aos cofres públicos. Segundo dados apresentados por ele, cerca de 166 mil desses casos são de pessoas que fizeram cadastro para solicitar o benefício sabendo que não faziam parte do perfil de beneficiários. O Código Penal define como crime de falsidade ideológica ações que consistem na criação ou alteração de documento público ou particular com o objetivo de obter vantagem ou para prejudicar terceiro. A pena prevista é de 5 anos de reclusão e multa em caso de falsidade em documento público e de 3 anos nos documentos particulares. TV Alese, Cidadania e Informação.